A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 ... ... ... ... ... É o que o que você quer ir lá em fogo. Eu vou ter que ir a mamã. Olha lá, estou no cheio na panela. Amor, eu tô na terra, eu vou ter que ir ao meu quarto. É isso aí, é isso aí. A gente vai, vem! A gente vai, vem! Aplausos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vai, vai, Yuri! Vai, vai, Yuri! Nazar, por que você joga por cima do chão? Por que você joga por cima do chão? Nazar, por que você joga por cima do chão? É isso aí, vai levar um chão. Não tem que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso. É um grande treino. A gente não tem que jogar com isso.